o que é só tá um carro aqui porque é o carro foguete é a esse é o carro foguete apostou aqui gostei vamos ver se é legal gostei já da não dá para escolher a cor do carro né tá ué eu escolhi meu branquinho aqui padrão o meu preto bora o opa esqueci da largada ferro sai 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 aqui quem é que tá causando aí cara e aí eu recuperei aqui e a calma nessa hora é muita hora nessa calma geraisi e não precisa usar o turbo para sair do do tubo porque o que dá para cair na plataforma assim não meu uso padrão aqui não sei só tô com a minha mãe acho que tem que esperar ali daí não vai dar tá ligado mas alguém me passou legal aqui é o pode aqui é o bojo aperta o turbo cara senão você vai ficar para trás tem que ficar pelo é o é quando a gente quando a gente a barrinha amarela você usa é toda hora e ai merda vai 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 o bosta aí é pronto e aí eu achava que ele tipo era né toda hora não porque eu tô ficando para trás é toda hoje eu barriga perto e eu nem fico olhando a barriga eu já meio que peguei um ritmo e aqui é só no tempo que você vai no chão a verdade é quanto eu tô no voante aqui não dá e aí é o cara sujo do caralho aqui velho o cara lixo e aí o cara começar a parar de fazer corrida com os outros aí botar só nós o cara é sujo mesmo acabou de mim e acabou de me ferrar e aí o que deu também é a também sacanagem o cara fez e pega o nome dele o gui na próxima o serbanas a serbama a gente faz nós nós três para cima dele e deixando ele correr vamos lá vamos lá vamos lá tô na cola do gui aqui vai gui acelera por favor papo aceler ai bateu no nada não eu tava preocupado de de eu bater em você ali nossa fui ferrar o cara acabei me ferrando e se suja acabei me ferrando nossa o cara me rodou de novo velho é a gente quer tá vendo aqui a gente quer dar um de bonzinho ó ah mas o cara idiota não tá nem tentando correr e eu tava o tempo e eu acho que tô bem longe de vocês e aí e aí e agora E tá chegando de novo né Gui? O cara tá em segundo e ele tá chegando Ah é? E não tem terceiro ou você? Sou eu Sou eu É o sujo esse segundo? É, esse que é o lixo Se ele chegar, se prepara Nossa, passei ele por cima Ah, ele bateu antes no chão Ah, chão Vamos ver aí Boa Grupe Bora, bora Nossa, olha a distância que o Gui tá de mim Haha Caralho, é grande essa pista hein É, mano Nossa, Nilson Ah, eu errei ele sem querer Quem, o que aconteceu ali que eu nem vi cara Me fudeu Mas fudeu o cara também, não fudeu? Não, ele tá aqui ainda Caralho, velho Ai 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 Nossa Que, cara Que me afaste Deus É, dá pra ver É, dá pra ver E aí Eu vejo